Olá, eu sou Chico Santos e essa é a nossa sexta aula do Método Stanislavski. O que nós vamos fazer hoje, Chico? Nós vamos juntar tudo o que foi feito nas cinco aulas. Então, vai ficar muito claro para você que acompanhou todas, como que a cena foi ficando rica. Na primeira aula que nós tivemos o exercício prático do copo, a Maria vai retornar e vai fazer o mesmo exercício. Do ponto de ônibus, a mesma coisa, ela vai fazer igual ela fez na primeira vez e depois ela vai fazer a última, que é para dar para ver o contraponto de uma cena que estava sendo criada com uma cena pronta. Depois disso, nós vamos fazer o quê? Uma cena junto. Então, vai pegar a construção da Maria, a construção da personagem dela, a construção da cena dela, que ficou fechadinha, e vai pegar a minha também. Ou seja, nós vamos ter dois atores que fizeram o seu trabalho que vão juntar isso em uma única cena. Então, bora lá, Maria? Venha! Então, Maria, copo, primeira ação. Bom, foi isso, tá bom? Então, Maria, só repete para nós como foi a sua primeira ação no ponto de ônibus. Então, nós vamos fazer o quê agora? A Maria vai fazer a última cena dela, que acrescentou todos os elementos de todas as aulas. Construção da personagem, verdade cênica, tempo-ritmo, o tempo do ano que ela escolheu, que foi o inverno, tá? O nosso elemento, o nosso líquido aqui da nossa água, que pode ser qualquer bebida, que está quente. Para vocês conseguirem entender a primeira cena sem nada e a última cena desenvolvida. Quando você quiser, Maria. Oi, não, o senhor ainda está chegando, tá? Eu ainda estou chegando daqui a 20 minutinhos e eu vou sair. Eu vou pedir um amigo da frente para mim, assim, que eu vou sair, tá? Ok, eu vou fazer o meu, tá? 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 Ok, então a Maria fez a cena dela. O que nós vamos fazer agora? Isso foi a construção da atriz sobre o seu personagem. Então ela já estudou o texto, ela, assim, vamos imaginar que isso realmente fosse uma fala de um texto de teatro ou de uma filme, de qualquer coisa assim. Então a atriz já estudou o texto, já estudou o seu movimento corporal, já desenvolveu toda a sua técnica e a cena dela está pronta. O que acontece? Agora vai ser incluído um outro ator que fez o mesmo trabalho dela, que já estudou a cena, que já desenvolveu personagens, emoções, tudo que nós vimos nas outras aulas, tá? Só que a primeira vez que nós vamos fazer essa experimentação, então como será que vai ser a união dessas duas criações para resultar numa cena, tá? Então, no caso, eu vou fazer a cena com a Maria, a Maria não sabe o que eu, como ator, desenvolvi antes, a gente vai trabalhar junto. Tá bom? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso. Essa foi a nossa última aula. Maria, obrigado. De nada. Desculpa por brigar com você. Não foi nada. E da... Não, não faz isso não. E da mesma forma que a gente fez essa cena, que foi um pouco... Teve essa quebra de ritmo que a gente levou um pouquinho mais para o cômico, poderia ter sido uma cena muito forte no quesito drama, ter choro, qualquer coisa. Poderia ter desencaminhado para qualquer área, tá bom? Então, espero que ao longo dessas aulas, dessas seis aulas, vocês consigam pegar esses elementos do Stanislavski e interpretar com base neles. Principalmente para você, ator, para você, atriz, que já tem uma experiência e que quer simplesmente expandir o teu conhecimento e fazer de uma forma melhor o teu trabalho. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Chico Santos. E até uma próxima. Maria, muito obrigado. Toma esse negócio aí. Não sei nem o que você está tomando, mas... Café. Ah, café? Parece que você está todo... Uhul! Sete horas da manhã, sexta-feira! Caralho, eu estou assim! Caralho, eu estou assim!